Amigo do Portal JC, 24 horas Boa tarde, né? Já chegando aí pra noite Nós estamos aqui, né? Em Barão de Guilhajaú Onde está sendo comemorado aqui as festividades do dia da criança Na Praça Santo Antônio, aqui próximo à igreja Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida E aqui tem brinquedo pra todo lado aí pra meninada se divestir aí, ó Todo lugar aqui Tem pula-pula, tem castelo Tem a rampa É, o negócio aqui tá bom, tá animado, viu? E a Prefeitura Municipal de Barão de Guilhajaú Tá promocionando esse momento Em especial As crianças do Barão de Guilhajaú O movimento é muito grande, muito grande Criança correndo aqui pra todo lado E o JC, 24 horas, acompanhando, né? No final de conto, Nossa Senhora da Aparecida Patroeira do Brasil, vereador nacional E as crianças aproveitando aqui Várias opções Vamos lá ver aqui O braço está lotado, gente Muito bonito, muito bonito E aí, o negócio bom, rapaz And no final de conto, gente E aí, o negócio Helena E a participação tá boa, né? Muita gente, muita criança. Quem tá assinando o peracídio pra eles? A gente tá rolando, além do pula-pula, muita diversão, brincadeira, música, tudo pra gostar deles, pintura de rosto, a dor de ajuda deles. Ah, bom campeão. Fala bem aí, meu irmão. A Arena está lá, ele que faz parte da coordenação de comunicação do município, vai na organização aqui. Dona de casa, presta atenção, tem meia hora que não passa o garçom. Dona de casa, presta atenção, tem meia hora que não passa o garçom. Memorável o momento, prefeito? Aí, para as criatadas. Abra a porta, Mariquinho. Tô alegre mais uma vez estar fazendo essa festa aqui para todas as crianças e baronetes. No ano passado, foi um sucesso. Nesse ano, nós procuramos fazer uma festa ainda maior. A participação tá boa, né? A participação tá boa. E todas as crianças, sabemos que no ano passado, foi um sucesso, afeto das nossas crianças. Hoje eu estou vendo aqui a quantidade de crianças hoje. Três anos, fazemos brincadeiras, danos. Para todas as crianças, para o mês. E fiz também uma festa teatral também. E está vindo comemorar hoje aqui. Fala bem, prefeito. Obrigada. Aê, prefeito, pra gente ver, está aqui. Gente, olha, o negócio está bonito aqui. Está bonito, está bonito demais. Tem refriarada, tem pipoca, tem bolo pra meninada aqui. Todos vão se divertir aqui. Criança do Paraná de Grajaú. Fala com a professora Liliane, que é a Secretária de Educação. Fala com ela aqui, ela também é apertadinho por aqui. Fala com a Secretária de Educação, Liliane. Liliane, passa aí. Momento importante para a criançada de Barão? Muito importante para a criançada. A criança está acordadinha. Estive aqui, não é? Lanchando. Estão muito felizes as crianças aqui nesse momento. Mas uma festa muito bonita, né? Uma festa muito bonita. As crianças estão gostando. E a Educação de Barão, como é que se encontra? A Educação está bem, graças a Deus. Estamos bem, graças a Deus. Parabéns. Obrigada. A Secretária Liliane Barros, que é Barão de Grajaú. Secretária de Educação. Passa agora com a meninada também. De conta a festa dela. Está gostando da festa? Está gostando da festa? Está mesmo? Está bom? Está legal? Beleza. É, menino muito, rapaz. Coisa legal, viu? E aí? Está gostando da festa aí? Está brincando mesmo? É, já está saindo de quatro horas aí as estrelas aqui. Vamos lá, só as crianças. Oi, tudo bom? Está brincando aí? Está gostando? Já tomou refrigerante? Já comeu bolo? Ainda não? Já ganhou presente? Mas vai ganhar, não vai? A criança merece, né? Parabéns, tá? Bom, rapaz, é. Uns tempos, tempos que não voltam. Que vão e não voltam mais, né? Criança, criança, sempre é uma criança. Momento de felicidade. A gente pode presenciar e ver aí a alegria da menina. Oi! Está tudo bem por aí? Está legal? Está gostando da brincadeira? Já pulou no pula-pula? Epa! Está certo! Tudo bem por aí? Tudo bem? Sim. A joia? É a meninada que se divertindo. Você pode ver a multidão. É criança muito. O espaço da praça está ficando pequeno. Olha a girada aí, ó. Vamos girando aqui, girando, girando, girando aqui. Já pegando a parte mais alta aqui. A gente fica feliz com esse momento. É a administração da prefeita Cláudio Lima. Gando a oportunidade, juntamente com as secretarias, desse momento legal para a criançada aqui em Barra do Grajal. E é bom ter que se modificar, né, gente? Criança, criança feliz. É o JPC 24 horas. Vamos!